Contrada O que é isso? Gente, eu tô sem fome Deus, cadê o computador? Ele acabou de falar, a e-girl que odeia pobre Gente, eu não sou e-girl Olha aqui, eu vou perseguir você Por estar falando que eu odeio pobre Eu não odeio pobre Isso aqui eu não vi não Mano Eu tô passando mal Caramba, é que ela é a e-girl mesmo, tá vendo? Ah, você fala A TETEU A TETEU não pode enviar uma mulher Que é, que é, que é a e-girl Animezinhos, caralho, é 4, porra Olha lá, olha lá, trava Gente, então, olha, eu não sei o que aconteceu Só sei que um monte de gente veio me mandar mensagem Falando que eu tinha aparecido no canal desse cara aí Que eu não sei falar o nome Caralho, filha de mãe Filha de mãe Qual é, mané? Mas, tipo, o que? A mãe dela mandou mensagem assim Ela é muito sua fã Tem como rechear o vídeo do ar? Nem me conhecia Covardes Que? Como assim? Não é no canal? Acho que eu pareci numa live dele E ele perguntou assim Libera o chat aí Você gosta de pobres? Eu falei, não, eu odeio pobres Só que, tipo, eu falei no meme Que odeio a pobres Pelo amor de Deus E daí, tipo, eu fiquei É, deve ser no meme, né? Porque eu tava jogando com o Lázaro, né? E daí, tipo, assim, eu fiquei Meu Deus, cara Ele deve tá falando no meme, né? Daí eu comecei a entrar na onda dele, assim, né? Nossa, odeio pobres Nossa, credo Caralho É tudo no meme, cara E daí, tipo Eu apareci na live dele E as pessoas começaram a me xingar E eu acabei de aparecer num vídeo do YouTube Ninguém te xingou, moça Menina Ninguém te xingou, cara Gente, olha no meme Eu juro, tá bom Olha só Olha só, tem um cara no meu Discord Com um gif de uma mina Deixa eu ver se é mulher Pô Tu é mulher? Qual é, menina? Caralho É muito fake que tô Filho da puta Pô, ninguém é mulher aí, não, cara Oi, Teteu Tudo bom? Moleque, tu tá vimitando só os vistas até agora, filha da puta Caralho Aí, tu é mulher? Oi Ué Corre, 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 Teteu Corre, corre A porra, filho da puta Ah, cara, não dá, mano Tá vendo, cara? Não tem como, mano Não tem como Ei, Rafis Fala aí, Rafis Olha só Fala uma frase completa, porra Não quero oi, não Ai, se fudeu Raro Tá ruim aí, viadou É, mulher É, mulher Tá ruim O programa de voz aí tá ruim Que isso, mano Ai, que susto, porra Tá Porra, tá Porra, sozinha Socorro, morreu Peraí, viadão Ai, você, um arrombado Sai com essa bombinha Porra, joga muito Eu garanto, eu garanto, viadão Eu garanto Caralho, tô falando muito Caralho Tu me fudeu Eu te fudi, fiado Ixi Não morre, não morre Deixa que eu morro, velho Deixa que eu morro Ixi Que papo, hein Tu me fudeu Ixi Boa, 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 boa Spive no chão Ai, meu Deus É o tapa-lag, porra De carregando De carregando E cadê I4 I4 40 e 4 Eliseu, 44 De nada 44 Quarenta e quatro Toma porreta Caralho Chama o padre Que isso É oi, 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 oi Oi, 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 oi Não, oi, oi, oi Não, irmão, para Ei, ei, ei Oi? Isso é pra quê? Não? Vai tomar pra quê? Até, até já tinha camiseta Você era pra tomar pila No dia seguinte Que eu não engravidava Agora já foi, já não Não, mas quem tem que tomar Era ela Oi? Peraí E tu namorasse Foi Quem tem que tomar Era a menina Não é pelo dia seguinte Pra não engravidar É, porque você era Eu tomo a pila Porque tu não engravida Eu peguei e comprei E tomei já Eu tava no meio danado Que a gente não trouxe o camisinho E nada Não, sim Como é que tu não engravidava Quem tem que tomar Era ela Como assim? Ela tem que tomar o comprimido Não, é o nome que tomou Não Não Oxi Não, porque tipo Acha que é o tom bom, né? Tipo, já era no... Não, e já tá lá dentro dela? Já tá lá dentro dela Cara, na minha época de escola O menor que era caralho O menor que era mais meu amigo O menor era pica Era um viado, mano Caralho Nós amarronava muito Era pica não Que nós é amigo até hoje, mano É pica O Felipe, o Felipe mesmo Que apareceu no VIP Moleque, que é pica, viado Comia o menor, entendeu? Não, não comia não, mano Mas se eu comia Se eu comia Eu falaria Mas eu não comia não, viado Só dava, rapaz Eu tenho uma revelação Pra vocês, mano Um bagulho que não é muito maneiro Tá ligado? Vocês estão preparados pra ouvir? Pô, mano Eu espero que vocês Continuem gostando de mim Depois disso Eu tô imortal, cara! Merda! Quer ganhar lá? Eu tenho um inimigo no ar Ai Vou dronar, clã Vem colar Olha o rei aí na direita Isso é muito bom, nu Parabéns, mano Teve essa bosta aqui Isso é muito bom, mano Isso tá pra mim Boa, mano, mano Céu, só, só Céu Meu Deus Sai, Lu Sai Daí Queria o pinche Ganhei uma moto Caralho Caralho, mané O cara tá com o nick Smurf Do Mucalol Me marcou no chat Falou Cadê meu mod primo? Qual é, manso? 9 horas da manhã, cara Pera aí Opa Tu tá aqui? Opa, tu assistiu até aqui Que isso, muito obrigado Pô, já que tu assistiu até aqui Tem como tu deixar um likezinho Pra fortalecer? Um likezinho Se inscreve no canal aí também Pra ajudar a gente A pegar 100 mil inscritos aí Por favor Vamos pegar a plaquinha do YouTube Deixa um likezinho E se inscreve aí, mano Tá vendo essa estatua aqui, ó? Tá vendo? Pô, tem mais aqui que não dá pra mostrar? Pô, tu não me segue no Instagram, né? Pô, se tu me seguir Tu deve ficar sabendo Instagram Arroba TT Segue lá Posto tudo da minha vida, mano Segue lá pra dar uma fortalecida Se quiser interagir mais perto comigo Faço várias caixinhas de perguntas Tudo só do dia lá Beleza? Segue lá pra tu ficar sabendo mais da minha vida Tamo junto Arroba TT Olha lá Meu reino é forte Seu treino é pouca força É mais É tudo mais É muito mais O reino é forte Seu sangue pulsa rápido Eu posso fazer o que quiser Eu quero bem Com carinha de malvedão Ele te pega Se maceta Se foguete Se arrebenta Ele te pega Se arrebenta Se foguete Se maceta